Bom dia, começando mais um dia e hoje com sessão ordinária na Câmara Municipal de João Pessoa. A pauta para o dia de hoje está pronta e prevê mais de 340 requerimentos, com 12 projetos que iniciam a tramitação na casa, 8 indicações, sendo 6 delas só do vereador Ruga. E a grande maioria dos requerimentos são obras, serviços e melhoramento. A pauta traz também ordem do dia, são 31 projetos para votação, mas a gente vai acompanhar todo o andamento da sessão que pode sofrer alteração na pauta, porque ainda hoje, logo após a sessão ordinária, será realizada uma audiência pública para discutir a LDO 2022. A expectativa é que representantes da Prefeitura façam as apresentações e os vereadores interajam tirando dúvidas sobre a peça. E você, acompanha tudo ao vivo aqui na TV Câmara, canal 6.2. Sueli Gonçalves, para o Plantão da Câmara.